Nós estamos em Jarama para testar aquele que é o quarto elemento da família A110 de Alpine e o seu elemento mais radical, o A110R, uma versão que esteve dois anos em desenvolvimento e que nós vamos poder experimentar tanto em pista como em estrada. Por isso, se não querem perder nada, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Antes de irmos para a estrada, convém perceber o que muda neste A110R, por exemplo, face a um A110S. Vamos por partes. Primeira parte, menos peso. A110S em carbono, desenvolvidas em parceria com a Duken, permitem poupar 12,5 kg num capítulo importante. As massas não suspensam. O óculos traseiro foi substituído por uma placa em alumínio, permitiu poupar 1 kg. O escape deixou de ter uma válvula ativa e com isso também puderam retirar o pequeno motor que a abria e fechava. Menos 1 kg. A tampa do motor foi removida e com isso pouparam também mais 1 kg. Juntem a isto um tejadilho e capô em carbono, menos material de isolamento acústico, bancos novos em fibra de carbono desenvolvidos em parceria com a Saabelt, com cintos de 5 apoios e que permitem poupar 5 kg e chegamos a um peso final de 1.082 kg. Segundo, a aerodinâmica. Novo splitter frontal, capô redesenhado, saias laterais novas, jantes mais fechadas atrás e uma asa traseira e difusor específicos. Componentes desenhados no sentido de melhorar a aerodinâmica. Todos foram desenvolvidos para aproveitar ao máximo um carro que tem pneus semislicos de série. Uma combinação explosiva. Terceiro, não é mais potente. Pode parecer estranho, mas a Alpine manteve a potência deste R nos mesmos 300 cv da versão S. Se acham pouco, pensem duas vezes. É tão rápido a cumprir os 0 a 100 km por hora como um Porsche Cayman GT4 com caixa PDCAP. 3,9 segundos. Ouviram bem? 3,9 segundos. A velocidade máxima? 285 km por hora. O motor 1.8 turbo suportava mais potência? Segundo os engenheiros da Alpine, claro que sim. Mas tinham como objetivo manter as emissões em níveis baixos para não ser penalizado em impostos, o que podia tornar inviável este modelo. O resultado, 156 gramas de CO2 por quilómetro, um valor de referência no segmento. Este não é todo um procedimento normal num Alpine A110 que não seja esta versão R, ou seja, não temos estes... Ah, ok. Estava trancado. Não temos estes cintos que me fazem não lembrar os nossos cintos do Citroën C1, que são cintos de competição. Isto é relativamente fácil de montar, mas de todo que não é o normal de se fazer no dia-a-dia. Por isso, se sejam a pensar em comprar um carro destes para o vosso dia-a-dia na cidade, pensem que não têm sequer muita visibilidade para entrar nesta rua, não havia a entrar agora, e nem sequer temos um retrovisor como podem ver pela imagem. Por isso, se querem olhar para trás, tem mesmo sempre os retrovisores laterais, porque este retrovisor interior simplesmente foi retirado. É o Alpine A110R. Como vos disse, estamos em Espanha para o testar. Vamos testá-lo não só em circuito, mas também aqui em estrada. E vamos começar por um teste em estrada primeiro, para tirar as medidas a este novo desportivo. Alpine diz-nos que podemos fazer deste carro o nosso carro do dia-a-dia. Eu já andei alguns quilómetros com ele e posso-vos dizer que, efetivamente, em autostrada e em estradas nacionais onde o piso não seja muito degradado, como é o caso deste, que é um bom piso, o carro até não se safa nada mal. É claro que esta versão R do Alpine A110 está desprovida de alguns materiais de isolamento acústico para favorecer a experiência de condução mais pura e, principalmente, para melhorar a acústica aqui no interior, do elemento mais importante que produz som neste carro, que não é o rádio nem o sistema de infotainment, é aquele motor 1.8 turbo que está aqui atrás de mim. Para fazer música com este carro, uma banda sonora deliciosa para acompanhar a nossa viagem. Um escape fantástico. Haja mais marcas a trabalhar assim. Ao contrário do Alpine A110 ou do Alpine A110S, que são carros que eu sinto que estão mais aptos para uma utilização no dia-a-dia e para aquelas viagens mais longas em que queremos fazer uma, sei lá, uma viagem pela Europa a descobrir as melhores estradas. São dois carros excepcionais. Este A110R é em quase tudo melhor, menos no conforto. E se querem um bom compromisso entre conforto e dinâmica, esta não é a melhor proposta. Esta é a proposta mais radical. Por isso, quem compra este carro, e são muito poucos aqueles que vão comprar este A110R, não só pelo preço, mas também por ser um produto tão específico, menos essa é a minha opinião, são pessoas que estão... não são presas a esse tipo de compromisso, ou compromisso do conforto. Não se importam de entrar num automóvel que tem menos material de isolamento acústico, que tem uma suspensão que é mais rija, que tem ruído de rolamento, porque estamos com os pneus que estão pensados para a máxima performance e não propriamente para o máximo conforto. E, naturalmente, quem compra um carro destes tem de ter o chip mental calibrado para esse tipo de utilização. Se realmente o que querem é um carro extremamente radical, que podem usar no dia-a-dia, mas que vos vai obrigar a abdicar de algum conforto, dificilmente por este preço haverá melhor à venda no mercado. Vamos passar aqui no meio de uma vila, e posso-vos dizer que há muitas pessoas a olhar para o carro. Até porque vimos dois, um atrás do outro. Por isso, dá bem nas vistas. Este azul e este carbono por todo lado não passam despercebidos. Se não gostam de andar nas vistas, este carro também não é para vocês. Mas a verdade é que quem é que compra um desportivo de tração traseira, motor central, está preocupado em andar nas vistas. De facto, há coisas... Às vezes, dizes coisas que nem faz sentido. Assim que encontramos uma estrada aberta, podemos carregar o modo suporte e o carro fica logo um bocadinho mais audível, mais rápido a responder também aos nossos toques no acelerador e fica mais apurado. Mas é um modo track que, em pista, podemos explorar verdadeiramente, que torna tudo mais interessante. O escape fica logo com uma nota muito mais grave. As baixas frequências foram muito bem trabalhadas pelo Alpine e nós, mesmo de fora, conseguimos ouvir um carro que tem um som brutal, aquele som de passar um carro com um motor com corpo e que poderia ter sido frustrado por ser um motor turbo, e normalmente os carros têm motor turbo. Tem um barulho um bocadinho menos interessante do que os carros com motor atmosférico, mas o trabalho de Alpine foi tornar a experiência sonora o mais similar possível com um automóvel que tem um motor naturalmente aspirado. Pelo menos foi isso que nos disseram os engenheiros da marca num workshop sobre acústica que eu tive com este carro. Workshop de acústica. Quando uma marca faz um workshop de acústica para um desportivo, é logo um bom presságio do que está a fazer um bom trabalho. Primeiras impressões deste A110X. Renault é o carro indicado para quem está à procura de um desportivo para fazer muitos quilómetros e de forma confortável, acusticamente isolado, para poder desfrutar da paisagem e ter uma boa conversa com quem vai ao vosso lado. Podem fazer isso, mas é mais um género desportivo para quem quer fazer uma viagem ou ouvir todos os elementos que estão na estrada, ouvir muito bem o motor que está aqui atrás, e o escape nas rotuções, principalmente, aqueles pá 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 constantes. Se vocês realmente procuram um automóvel especial, que vos faça sentir que tem algo que é muito especial na garagem. Não é só por causa do preço, porque carros de 100 mil euros nos dias que correm, há muitos. não faltam automóveis desse preço. Este Alpine A110 R é um pouco diferente. É um carro para quem sabe aquilo que quer e para quem gosta de automóveis. E a prova disso é o número limitadíssimo de carros que podemos ver a circular nas estradas portuguesas. desde que o A110 foi lançado, só se venderam 78 unidades em Portugal. E há outros desportivos bem mais caros que podemos ver em muito maior número. É um carro muito específico, é um carro para quem realmente dá valor a esta marca, percebe o que é que esta marca representa e conhece minimamente a sua história. E também está à procura de um carro que tenha um motor central traseiro, que tenha dois lugares, tensão traseira, que seja uma proposta para quem realmente gosta de conduzir e desfrutar da estrada. E Diogo, já que estás a fazer uma condução no mundo real, qual é que é o consumo que estás a registrar no teu A110 R? Pois o consumo que estou a registrar é de 8,2 litros ao cheio, o que é uma boa marca. Tendo em conta que andei muito devagarinho, sem grandes entusiasmos, eu acredito que se nós quisermos este carro deve colocar os consumos bem lá em cima, muito perto dos 20 litros ou até ultrapassar, caso nós nos entusiasmemos a sério. Mas para já, 8,2. Não é bom. Eu acho que não é bom. É ir buscar aquilo sim deste lado. Não, é aqui. Faz de conta que estás no seu 1, Diogo. Bora, sai, 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 bora, bora, bora. São piadas. Quem faz o troféu e está a ver isto, vai perceber. E por falar em corridas, está na hora de ir para a pista. Apesar deste A110 R ser excelente numa estrada de montanha, para o explorarmos devidamente, só mesmo em circuito. Ok. Vamos para a pista, em Jarama, com o A110 R. Agora o que temos aqui é uma volta de reconhecimento. O carro está com pneus semi-slic. Este carro foi desenhado em torno destes Pilot Sport Cup 2. E... isso tem muitas vantagens. Mas hoje está um dia muito frio. O carro também está parado há algum tempo. Por isso, a primeira volta vou ter que ter algum cuidado para poder elevar a temperatura dos pneus e ver do que é capaz deste carro. Não faltam atributos a este A110 R. O Alpine A110 é um carro muito especial. Sempre foi. E... este R é 34 kg mais leve do que o A110 S e significa que o peso total fica em 1082 kg. É um carro extremamente leve com 300 cv 340 Nm de binário debitados por este 1.8 turbo motor central traseiro tração traseira uma peça verdadeiramente especial. Por isso é um sem dúvida um convite a grandes emoções principalmente em pista onde este carro aparentemente se safa lindamente. E o que eu vos posso dizer é que tanto lá fora como aqui dentro o som deste motor é glorioso. As passagens de caixa são surpreendentemente rápidas e não há nenhuma alteração a este nível face a um A110 S ou um A110 GT. Esta caixa mantém aquilo que sempre a caracterizou. É uma caixa dupla embreagem muito rápida muito capaz bem casada com este 1.8 Nota-se a leveza dos comandos são 1.082 kg mas não me interpretem mal esta leveza é uma leveza muito especial não é qualquer carro que consegue atingir este patamar de sensações de um carro que se nota foi pensado para estes momentos momentos em que estamos estamos ligados nós a máquina e divertirmos em pista. E passamos agora para o modo track e no modo track tudo fica mais vivo o controle de tração e estabilidade também fica menos interventivo e temos um carro que que agora se deixa guiar de forma muito mais livre e agora travamos a fundo que travões 320 milímetros os dixos têm o mesmo tamanho à frente e atrás as antes são em fibra de carbono que torna tudo muito mais acutilante neste carro pensem que as massas não suspensas são as mais importantes de trabalhar e as antes fazem parte desse capítulo e neste A110R Alpine conseguiu baixar significativamente ao peso das antes e isso isso torna e torna a viagem ainda mais entusiasmante mesmo para isto que carro super eficaz travagem forte aqui uma direita apontamos o Alpex a curva damos um ligeiro toque um ligeiro toque no corretor para quem não percebeu não te caí nada de mal no miolo da curva aguentamos 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 agora saímos o A110R é um trabalho soberbo de engenharia mostra-nos o quão incrível pode ser um carro com motor a combustão e como dificilmente um elétrico poderá sequer chegar perto de uma experiência tão genuína e pura como esta mas dependendo daquilo que procurou no automóvel há detalhes neste A110R que podem não ser do vosso agrado as opções tomadas pelo Alpine vêm com um valor a pagar e não estou a falar do preço o interior é simples e alguns materiais ou componentes utilizados podiam ser melhores os bancos são excelentes mas têm as costas fixas e só permitem regulação longitudinal e ao abdicar de visibilidade traseira para poupar algum peso pode estar a criar um entrave aos que procuram um modelo mais radical mas que ao mesmo tempo querem garantir uma certa versatilidade principalmente se tivermos em conta que o mais provável é estes carros passarem 90% da sua vida a andar fora de circuitos mas em circuito mostra aquilo que realmente o distingue sentimos imediatamente que está a jogar em casa para comparar esta máquina de sensações e precisão de Alpine é necessário pagar cerca de 105 mil euros o A110R não é um desportivo consensual que agrada a todos mas para os poucos que vão ter um na garagem será um sonho materializado e esses serão verdadeiros privilegiados Ok Diogo foi mais um dia mais um dia no trabalho mais um dia no escritório este escritório levava o bem para Portugal com estas fitas vermelhas na porta este é crepe pequenino mas também nem olho para ele mas com este volante fantástico com estas boas patilhas podem ser um bocadinho maiores as patilhas podem ser assim um bocadinho mais um bocadinho mais próxima vez Alpine umas patilhas pelo menos venham até aqui abaixo para nos dar aquela margem nas curvas essa é uma sugestão e estes bancos um banco de estes ficava bem na minha sala sim estão zero de grós lá fora só estou a tentar encontrar aqui uma forma de adiar o momento em que eu saio do carro não apetece sair do carro está muito frio lá fora acho que vou ficar aqui com vocês pode ser? não? tem de ir não tenho? tem de ir Deus